Música Aqui ó, tá me amando, tá assistindo todos os vídeos antes de vocês Oi amorzinhos da minha vida, tudo bem? Amiga, vamos nos atualizar, tá? Vim hoje aqui somente com a luz do dia maravilhosa Te falar o que? Que hoje eu trouxe pra assistir? Os produtos da Avon que eu mais tô usando ultimamente, tá? Atualizado aí, tá bom? Acho que a última vez que eu postei sobre favoritos da Avon tem mais ou menos uns 3 meses, 2 meses por aí Já mudou muita coisa de lá pra cá, comprei muitas outras coisas e enfim Então se tá dando a Avon, gosta de coisinhas? Já deixa o like do amor! Se inscreve no canal, temos uma playlist aqui só de vídeos da dona Avon Então se inscreve, fica por aqui, deixa o seu likezinho do amorzinho e vamos começar esse vídeo Já está em minhas mãos aqui, minhas cestinhas, mas eu não vou pegar porque eu sou desastrada, né amiga? Você sabe que eu sou desastrada Vou começar com o corpo, vamos mudar hoje Vamos começar pelo corpo O que eu mais tenho usado no corpo da dona Avon e tenho me apaixonado, tá? Desde quando comprei, desde quando chegou Porque eu não paro de usar Vou começar com o óleo, né? Com o óleo de maracujá Olha onde ele já tá, gente Olha só E vocês sabem que óleo dura muito, né? Rende muito, demora muito pra acabar Então isso daqui, desde quando eu comprei, eu não parei mais de usar, gente Não parei mais de usar E eu tô louca pra testar aquele de amêndoa Amêndoa? Não lembro Tô louca pra testar ele também Esse daqui é maravilhoso Eu não venho com creme aqui, por quê? Quando eu uso ele, eu não passo creme Não passo creme gratante Só fico com o óleo mesmo no corpo Porque deixa a pele macia, deixa a pele cheirosa Então eu não boto nada por cima, só fico com ele E eu gosto muito de usar esse tipo de óleo no inverno Eu amo usar isso aqui no inverno Então, como tá mudando muito tempo, né? Em São Paulo, agora tá calor Hoje tá um calorão Faz 29 graus Amanhã já pode fazer 8 Aí é quando eu uso esse daqui, entendeu? Então eu só fico com ele, não fico com creme Então esse daqui foi um dos meus amados Que fica no meu banheiro Eu até perdi a tampa, ó Veio sem tampa, que eu já perdi Perdi a primeira mudança E eu tenho amado, tá? Indico muito pra vocês E ele rende também muito É que eu tenho usado ele todos os dias Por isso que ele tá aqui já Mas ele rende bastante Ainda de corpinho, de perfume Me surpreendeu muito Porque eu sei quando eu gosto de um produto Quando eu pego ele pra usar Que eu nem percebo Tipo assim, ah, peguei e já vou usar Que eu sei que ali já vou no automático Porque eu tô gostando dele, entendeu? E esse perfume da Avon me surpreendeu muito Essa minha atitude Essa minha surpresa Não sei se falar Que é o Avon Surreal Utopia Gente, eu tenho usado esse perfume todos os dias praticamente Todos os dias tenho usado ele Quando eu saio assim, ah, eu tô aqui na estação Ah, eu tô aqui no mercado Aí eu já olho pra ele e já passo ele Então ele é um perfume que me surpreendeu bastante Porque eu gosto dele Ele tem um cheiro maravilhoso Mas eu não sabia que eu ia me apegar tanto a ele E ele é o que eu mais tenho usado De perfume, tá? Não bora splash De perfume é ele que eu tenho amado Fora que essa embalagem é muito linda, né? Inclusive combina aqui com o meu fundo, gente Eu acho que eu vou bem deixar ele de enfeite aqui também Agora de cabelinho Tem um produto de cabelo que, meu amor Que maravilhoso Tem usado em mim Tem usado nas crianças também Então a gente tem amado Que é, na verdade, a linha toda Mas ele em especial, gente É muito maravilhoso Que é aquele ser o iluminador, cara Esse daqui Olha onde tá o meu já, ó Eu uso ele de todas as formas Antes da escova, depois da escova Eu tenho amado E sim, gente Todos esses da linha da Avon Eles são protetor térmico Porque eles contêm silicone, tá? Tudo que contém silicone Ele ajuda, né? Na proteção térmica Tudo que tem silicone Eles têm silicone Essas linhas da Avon Esse, a de Argan Tem silicone Pode usar antes do secador, tá? Não tem problema E ele também tem E eu adoro, gente Ele é fino Ele é um ser o mesmo Ele é bem fininho Bem diferente dos outros Dessa linha aqui E eu amei Tô usando muito em mim Muito nas crianças É maravilhoso Já tá, ó Na metade Porque eu fico revezando Com o de Argan Que eu também gosto bastante Mas ele é top Top demais esse daqui Vamos falar de produtos de pele, amiga Vamos na ordem, né? De tônico Tá? Porque sabonete Eu fico variando Porque eu tenho que testar vários Enfim Mas de tônico Durante o dia Desde quando eu comprei Eu tenho usado o Águas de rosas Da Avon Care Olha ele aqui Inclusive tá até vazando Porque ele tava deitado aqui, gente É, caiu um pinguinho ali Águas de rosas Da Avon Care Vocês lembram Quando eu fiz o vídeo no canal Tem vídeo dele aqui na playlist Da Avon E eu amei de primeira Porque ele deixa a pele Muito refrescante Deixa a pele calma, sabe? Eu sinto minha pele calma E eu gosto muito dele Por isso Loção tônica facial Limpa, purifica e hidrata É uma loção revitalizante Ele tá aqui já, ó Eu uso ele todos os dias Pela manhã Ele vem bem cheio Bem cheio mesmo E eu tô usando ele Durante o dia Tá? Na minha rotina dia Eu tenho amado Desde quando eu comprei Não pode mais usar ele E na rotina à noite Que eu tenho usado de tônico Porque daí já são outros produtos Já é pra mim Já é um outro tratamento O que eu tenho usado de tônico Que eu tenho amado É o Renew Tônico facial Aquele que contém vitamina C Sabe? Que eu tenho a linha completa Mas esse tônico Minha amiga dona de casa Maravilhoso Maravilhoso Olha só o meu Tá acabando, gente Tá acabando Tristeza Vou comprar logo o outro Porque eu amo esse daqui Amo usar ele à noite Antes de dormir Ele tem uma consistência Meio cremosa Ele é diferente, sabe? Não é uma água Água não Por ser o Renew É uma coisa mais a fundo Ele tem Vamos parar, amor? Por ser da Renew A gente sabe que a Renew Já é uma linha mais pra idade Aquela coisa de cuidado a fundo Ele tem sim Consistência diferente Daquele de águas de rosas Tá? Então esse daqui Eu tenho usado durante a noite E esse daqui Usado durante o dia São os dois tônicos Que eu tenho usado muito Sem pensar Vou lá, pego e já uso Esses dois aqui dá a volta Ainda de pele Aquele kit Que eu já falei pra vocês Que eu tô amando Que é o da Renew Também, ó Creme dia E creme noite Você sabe que eu tenho usado muito ele Sim, eu sou desastrada Ele caiu e quebrou tudo Aqui a tampa, ó Ainda bem que não dá pra fechar, né? Que ódio de mim Gente, eu sou muito desastrada E esse daqui é o dia Vamos começar pelo dia Ele tem uma consistência grossinha, tá? Ele não tem uma consistência fina Ele tem uma consistência mais grossa E ele rende muito mais do que o noite, ó Tá vendo o tanto que tem ainda do dia? Por causa dessa consistência grossa dele Você não precisa pegar muito produto, tá? Ele tem um fator solar também 25, tá? Então já ajuda também O nosso cuidado E com os raios Ele ajuda Mas você tem que passar um protetor depois Mesmo assim, tá, gente? Porque é pouco 25, tá? Mas esse daqui Ele dá uma ajudada boa Então eu tô usando ele durante o dia Muito bom Muito gostoso Não deixe minha pele pegenta Não me deu espinha Não deixe minha pele oleosa Nada disso Ele foi... Tá sendo, né? Maravilhoso Eu tenho amado ele E o noite, né? Que já vem menos, ó Que já é mais fino, ó Já tá acabando Mas só de ver assim, ó A gente já percebe Que ele é mais fino Do que o creme dia Mas ele é mais poderoso Vamos dizer que o dia A composição dele é mais forte Do que o creme dia, né? Por ser noite Eu costumo dizer pra vocês Que tudo que é a noite É mais a fundo Tá? Porque a nossa pele Ela vai descansar depois Essa semana Teve uma linda no meu Instagram Que falou Súlio, eu só faço cuidados Durante o dia Eu falei pra ela Não, meu amor É durante o dia E principalmente Durante a noite Porque a nossa pele Vai descansar Nossa pele vai repousar E é ali que ela vai receber Todos os cuidados Nutrientes Tudo, entendeu? Então ele é um creme fino É um creme fino Mas a composição dele É mais forte Do que durante o dia Amei Tô apaixonada Compraria sim de novo Com certeza Tanto noite quanto dia Tá acabando, ó Eu só não vou comprar Outro desse agora Porque eu tenho outro produto Pra testar Mas ele foi maravilhoso, ó Eu acho que ele vai dar Só pra essa semana ainda Depois não dá mais não Eu já comecei a raspar Aqui em cima já E vou pegando De pouquinho em pouquinho Eu não coloco a mãozona Lá dentro não Vou pegando das bordinhas Até chegar lá embaixo Amei Os dois são maravilhosos Indico muito pra vocês Porém ele é de 35 mais Tá, gente? Ele é pra quem tem aí Acima de 35 anos Se eu não me engano Ou 30 anos Uma coisa assim, tá bom? Vamos falar de maquiagem, minha amiga Que vocês adoram Maquiagem da Avon Que eu mais tenho usado Que eu mais tenho amado Que é aquilo de pegar E já usar Que eu já nem penso Porque eu gosto mesmo De paleta Eu não preciso nem falar, né? Eu acho que eu não preciso Vir aqui falar Que a minha paleta Não só dessa vez Mas sempre ela vai ser preferida É a minha Lábios Poderosos Olha só Aquela que eu uso como tudo Como sombra Como batom Como blush Então ela está sempre Dos meus favoritos Sempre falo pra vocês Se for comprar uma paleta da Avon Compra essa, gente Compra essa Que vocês podem usar De muitas formas Muitas formas Principalmente se você é morena Assim que nem eu Essas cores ficam lindas, gente Ficam maravilhosos, entendeu? Vai, compra Ó, vou passar um pouquinho Aqui que está falhado Eu estava conversando É, eu gravei muitos vídeos E não retoquei batom Isso que deu Se você queria comprar Uma paleta da Avon Esse daqui Compra esse, gente Vocês não vão se arrepender Eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender É maravilhoso como um todo Sombra, blush, batom Tudo, tá? E ele sempre vai ser meu preferido Sempre será Vocês sempre vão ver ele aqui Sim Porque eu adoro isso daqui De base De base Mas ela é uma base Que eu estou usando diferente Eu estou usando ela de uma outra forma Por isso que eu trouxe ela aqui Vocês já sabem Que ela é minha preferida Vocês já sabem que eu amo Que é a mate real Porém Essa daqui É a castanho Que eu estou usando muito E demais Como corretivo Gente Vocês não estão entendendo Descobri ela como um corretivo E estou apaixonada Como um corretivo iluminador Então o que eu faço? Eu uso ela Com um tom escuro Que você já conhece E é que não está por aqui Uso os dois Para fazer No rosto todo Aplica a base No rosto inteiro Depois eu venho Só com ela Castanho Para fazer de corretivo E meu Que cobertura Que cobertura Gente Essa base Ela tem uma cobertura Muito boa Como corretivo Ela é maravilhosa Se você tem A minha tom de pele Se eu já tenho Essa base Eu uso aquela misturinha Que você me ensinou Então amiga Usa aquela misturinha No rosto todo E depois vem só com ela Aqui ó Iluminando Você vai amar Aí meu bem Se tem uma coisa Que eu tenho usado demais Se tem gostado É outro produto Que eu pego E já uso Já passo Nem penso É essa máscara Incolor aqui ó Eu tenho usado muito Ela na sobrancelha Mas assim Muito Muito Tudo que eu faço De make Eu venho com ela Depois Para sentar Veio meus pelinhos Aqui da sobrancelha E ele fica durinho Sabe Tipo gel Então eu tenho usado Demais Esse daqui ó Aquele em colorzinho Mesmo Da Colortrange Também Crush Muito legal Ela fica durinho Sabe os pelinhos Fica durinho Fica ótimo Essa daqui amiga Eu tenho usado Na sobrancelha Tenho usado Como contorno Tenho usado Como sombra Que é Aquele nosso Conjuntinho De sobrancelha Caramba Deixa eu abrir Para vocês verem Só que ele é difícil De abrir Eu já não gosto Dessa parte De abrir Paleta para as sobrancelhas Olha só Essa daqui é o médio escuro Tá E eu amo Como sombra Amo como iluminador Até como iluminador Eu uso isso daqui ó Eu uso como iluminador Peraí que eu vou pegar O pincel aqui Vocês vão ver só Eu uso como iluminador Também Porque ele fica muito lindo Ó Olha lá Eu uso ele como iluminador Também Eu adoro ele como iluminador Então é um conjuntinho Que você pode usar Na sobrancelha Como sombra Como iluminador Como contorno Também Esse mais escurinho Aqui Esse marrom Mais escuro Como contorno Dá muito certo Eu usei muito Ele que eu uso Muito ele como isso Principalmente durante o dia Dou uma reforçada Na minha sobrancelha Já venho como a mão Também Já faço o esfumadão Vai Esfumadão Faço o esfumadão E depois Fica linda e maravilhosa Passa o rímel E vou Então é uma paletinha Que vocês têm que ter Porque ela dá para usar Também de muitas formas Eu gosto assim É uma paletinha que dá para usar Até como creme hidratante De rímel Ah, isso também você sabe Que eu amo Não é novirades Não é novirades Que é o Big Match Extreme E eu sempre vou vir aqui Com ele também Porque ainda nenhuma superou Eu tenho muitas máscaras boas Da Avon A 5 em 1 É muito boa Aquela Debalagem linda Ah, esqueci o nome É maravilhosa também Tipo, tenho várias Aquela da A Crush Também da Color Trend Mas essa é um amor para a vida Sabe quando você se apega Num produto que você Sempre vai comprar Sempre vai ter É eu com essa máscara aqui Então Avon Não te desilinha, tá? Por favor Amo de paixão Principalmente o pincelzinho dela Ela pega bem embaixo Puxa bem os cílios Assim, sabe? Eu amo essa daqui Sempre vai ser minha preferida E a segunda que eu compro já E acabando Eu vou comprar mais outra sim Eu gosto da Avon Porque raramente Ela tira uma máscara De cílios de linha, né? Raramente Eu acho que é super choque, minha filha É a fundadora da Avon E tá lá De... nos olhos De lápis nos olhos Que eu tenho usado muito Que me surpreendeu demais também É esse da Color Trend O branco Que você sabe que eu tô sempre Vindo com ele aqui Na linha d'água Eu tenho um outro lápis bege Da Avon também Acho que o Avon trouxe Se não me engano Mas esse daqui Sempre será o meu favorito, gente Porque ele é pigmentado Me surpreendeu demais Quando eu comprei Eu não achava que ele ia ser Tão pigmentado E eu tenho usado muito ele Quando eu quero abrir o olhar Que eu faço sempre Eu só penso nela Já vou direto nela Amo esse daqui Delineador para olhos O branco da Color Trend E por último, amiga De batonzinho De lips De hidratante Eu também me surpreendi Nunca imaginei que eu ia me apegar Tanto nesse produto Tão simples Que tenha tantos anos na Avon E eu nem nunca tive Nunca tive Que é Esse hidratante labial Sim, esse daqui Gente, simples Sim, todo mundo sempre teve Eu, menos eu Esse é de canela E meu Deus Como esse negócio hidrata Os lábios Gente, sério Tenho usado muito ele Deixa uma corzinha também Sabe essa corzinha que tá vendo aí? Ele também deixa na boca Essa corzinha bonitinha Tenho usado ele Todos os dias de manhã Depois que eu faço Minha rotina facial Durante o dia Daí eu venho com ele E passo E vou cuidar da vida Ele hidrata muito bem Os lábios Tem um gostinho gostoso Um cheirinho maravilhoso E principalmente uma hidratação Ótima Pra esse inverno Quem não sabe se é inverno Se é verão, né? Mas quando esfria Tá sendo maravilhoso E pronto, minha vida Esse foi o vídeo de hoje, amiga Gostou? Você gostou dos meus preferidos No momento da Dona Avon? Eu tô sempre vindo com esses tipos de vídeo Porque pra dar uma atualizada em vocês Do que eu tenho mais usado Tenho mais gostado Pra vocês poderem confiar E ir lá e comprar Tô precisando Se ele falou que é legal Que é bacana Vou comprar São produtos baratinhos Em conta que vale muito a pena Tá bom? Inclusive, gente A Cintia também tem uma lojinha da Avon Tá aqui embaixo o link dela Se vocês querem comprar coisinhas Na baseada Sabe aquele preço de baseada? O link da Cintia tá aqui embaixo Ela entrega nas estações mais perto também Aqui em São Paulo, tá bom? E envia também É só vocês conversarem com ela Mas tudo que eu falei aqui, ó Indico muito E eu tenho usado muito Quem me segue no Instagram, né, queridão? Quem me segue lá Vê que eu tô sempre postando Rotina lá nos stories Lá no feed E sempre usando esses produtinhos Então é porque eu amo mesmo E é isso, meu amor Deixa o like do amor Se inscreve no canal Se você quer mais vídeos dessa forma por aqui É assim que a gente sabe O like do amor, tá bom? Fala no Instagram Pra gente conversar por lá também E é isso Um beijo no coração Cheiroso Maravilhoso Que eu amo E a gente se encontra aqui amanhã No próximo vídeo Te espero Te aguardo, meu amor Um beijo Um beijo E aí